E o desafio de hoje aqui na lavagem técnica completa da FAB Servição detalhado nela pra preparação da venda dessa bis Mais uma bis que vai ficar no brilho novamente Pra receber aí e ter um próximo dono Detalhes da moto aí pra vocês pessoal Caixa de roda bem cardida Os plásticos também bem ressecados Olha a situação desses plásticos Muita graxa na roda Vamos deixar esse motor também zero Os plásticos também vão ter que receber uma boa descontaminação Então muitos ressecados pessoal Muitos ressecados Assim, o cliente nem soube falar Quando que essa moto recebeu um banho Então é isso aí, a bisoca aí tá mais de ano sem receber nenhum tratamento Olha a situação da bichinha E claro que a gente vai melhorar bastante ela Vamos deixar ela zero O melhor possível dentro das condições aqui De trabalho Olha a situação do motor ali Olha como tá com óleo pessoal Vamos deixar esse motor zerinho Um bom dia, uma boa tarde, boa noite E pra você começando mais um conteúdo aqui no canal Fab Estética de Motos Canal pra você que é apaixonado por motos Canal pra você que é apaixonado por estética automotiva Um dos últimos vídeos que eu acho que vocês vão ver essas paredes aqui Em breve eu vou estar pintando isso aqui tudo de novo A gente vai atualizar a Fab Vai vir logo novo, identidade visual nova, uniformes novos Então vocês vão ver muitas atualizações nos próximos vídeos Últimos vídeos com esse cenário aqui que vocês já conhecem Um cenário que ficou aqui no canal Em média de um ano, um ano e pouco O canal tá com um ano e meio Foi praticamente aí um ano com esse cenário E tô sentindo a necessidade de atualizar Vim atualizando os logos Atualizei já algumas coisas até no Instagram E agora a gente vai atualizar a garagem Em breve vocês estão com um cenário novo aqui, beleza? Vocês já viram a situação aqui da bis Tá bem cansada, né? Tá cansada, gente Não tem quem te falar Eu vou ficar alisando aqui pra bizinha Eu sei que vocês vão comentar Nossa, como que alguém consegue deixar a moto nessa situação? Gente, normal, acontece Vocês tem que entender que às vezes as pessoas não vão ter o mesmo cuidado E o mesmo zelo Que a gente quer deter, que a gente quer mais cuidadoso Acontece O importante é que a pessoa aproveitou a moto Enquanto ela tinha que aproveitar Tá bom E agora ela tá aqui pra receber um tratamento Pra ir pra um próximo dono Que talvez possa cuidar mais dela Ou não Ou possa cuidar menos Então é isso Faz parte A gente tá aqui pra isso Eu mostrei a parte interna dela pra vocês? Acho que não, né? Acho que o banco tava fechado Vou mostrar a parte interna Também tá muito suja essa parte interna dela, pessoal Meu Restauração dela praticamente aqui, né? Isso aqui não é só uma lavagem Isso aqui é uma restauração Então Vai ser um serviço bacana de mostrar pra vocês Olha a parte interna dela, pessoal Olha como é que tá a parte interna Olha isso Olha isso aqui Olha a situação Revitalizar tudo isso aqui, né? Limpar tudo Revitalizar tudo Deixar o mais perfeito possível Olha a parte de cima aqui Onde fica no bocal Olha como tá suado de gasolina, pessoal Nossa senhora É Aqui vai dar trampo Aqui vai dar trampo E eu vou mostrar tudo pra vocês Bom, vamos lá Almoço foi feito O motor da bis já tá frio Pronta pra receber Que ele tá lento agora Vou iniciar o trampo, né? Ali antes de eu iniciar o trampo Vou mostrar todos os produtos pra vocês Claro, beleza? Cacau Cacau com macaco Olha no começo do vídeo Cacau com macaco Você quer o macaco no começo do vídeo? Você quer fazer barulho com ele? Vai lá Será que gosta da bagunça? Já sabe, né? Eu ouviu o barulhinho É o macaco, gente Olha como é que fica na jugular Na jugular Na jugular, Cacau Na jugular no macaco, Cacau Ó Produtinhos que eu já separei Pra fazer a lavagem dela Tem substituto Aqui tá bom Substituto 3 em 1 Produto alcalino O strike eu vou utilizar Pra remover essa graxa pesada dela Vocês viram como essa graxa Tá ali faz muito tempo Então eu vou fazer a remoção Da graxa com o strike, tá? Então o restinho de alumar Aqui, se eu não me engano Diluição de 1 pra 10 Que eu tinha feito Pra fazer a limpeza do banco E dos plásticos Eu tô com o sintra E tem delete também Pra me auxiliar na limpeza do pneu depois Tá no finzinho Mas qualquer coisa eu vou repor Substituto já vai me ajudar Na limpeza de bengala E de pneu também Eu vou borrifar o substituto no pneu Pra me ajudar a limpar o pneu Tá bom? Ele é muito bom pra fazer Esse auxílio de remoção de sujidade Também do pneu Só que aí Depois eu vou vir com o delete Pra realmente desencardir ele Deixar ele zero Primeiro eu vou remover o grosso aqui Com o substituto Depois eu vou vir Realmente restaurando esse pneu Pra mim poder aplicar um selante de qualidade E é isso aí Vou iniciar aqui a aplicação De todos os produtos Fazer uma boa pré-lavagem Na Fuã tem Vemol Beleza? Tô utilizando bastante O Vemol aqui na garagem Vocês sabem disso Tá sendo o nosso carro-chefe de lavagem Aqui do momento O Vemol Produto totalmente seguro Pra gente utilizar E faz uma boa pra lavagem Na questão da terra É isso aí Lembrar vocês também Tá bom? Todos esses produtos Que eu tô mostrando pra vocês Burrifadores Tudo que vocês Vêm Utilizando aqui nos vídeos Cupom FAB5 Na WCF Distribuidora Tá bom, pessoal? Eles enviam pra todo o Brasil O link tá na descrição Ou aqui em São José do Rio Preto Você que é de Rio Preto Ou região Pode ir aqui na loja Do lado do Furlan Ali Uma loja bem famosa Também ali na Coutinho Vai lá na loja Pega o seu produto Com o cupom de desconto FAB5 Pode ter certeza Que você vai estar ajudando O canal Beleza? É isso aí Vamos pra cima Deixar essa bis No brilho novamente E vocês vão acompanhando Todo o processo Do you love me, Matthew? I do Honestly Yes Secretly But honestly No more secrets Pra lavagem finalizada Como vocês viram aí Fiz esfregação Somente Da parte interna Do banco Pra remover um pouco Essa parte Dos olhos Aqui do banco Que tava bem suado Da gasolina Pincelei Só aqui por dentro Vou mostrar pra vocês já Pincelei aqui por dentro Já melhorou um pouco Claro que eu vou vir Pincelando mais Aqui agora Já melhorou Bastante A oleosidade Do motor Olha isso pessoal Como o motor Já melhorou Com o Strike De verdade Strike Pra remover óleo Graxa Piche É um dos melhores A gente não sofre com ele Claro que tem um custo Um pouquinho alto Então a gente tem que ficar esperto Mas olha a roda Como já melhorou Somente no jato Vou fazer todos os detalhamentos Remover esses escuros Mas já melhoramos bastante Aqui a situação Da bis Vou fazer agora Pessoal Vou Pelo menos Já esfregar Essa pintura Uma primeira vez Que aqui vai Várias camadas De sujeira Aqui vai Vários processos Até a gente Realmente Deixar essa moto Limpa A gente tá tendo Que tirar primeiro Uma camada Mais grossa Do encardido Já bati um Alomax Aqui dentro Vou bater de novo Removendo Essa sujidade Mais grossa Olha como já melhorou O motor Aí A gente vai vendo A real situação Da moto E o que a gente vai fazer Nos acabamentos Parte de pintura Infelizmente Não vai ter muito o que fazer Mas mesmo assim A gente vai limpar Essa moto ao máximo E vamos também Tentar melhorar Ao máximo Essa pintura Beleza Aqui foi acordado Serviço De Lavagem técnica Completa Na moto No final do trampo Vamos ver Talvez eu faça Pelo menos Aqui um encenamento Técnico Para o cliente Para ver O que que dá Para melhorar Nessa pintura Porque tá realmente Muito queimada Mas eu vou Vou dar algum jeito De pelo menos A gente Tentar melhorar O brilho Disso aqui Fechou? É isso aí Vamos seguir Na esfregação Agora Vou pegar O vemol Esfregar a pintura E vou pegar O sintra Depois E fazer o detalhamento Desse banco Que tá bem Cardidão Também o banco Essa manchinha Aqui Acho que é tinta Alguma coisa Alguma tinta Alguma coisinha Fazer o detalhamento Do banco E dos plásticos Com o sintra E fazer a pintura Com o vemol Bom é isso Segue as atividades Aqui Vou pegar o delete Agora para esfregar Esse pneu de trás Esfregar essa roda De trás também O delete também Vai me ajudar A terminar De limpar um pouco Essa graxa Que tá na roda Então vou Burrifar o delete Vou esfregar Esse pneu com o delete Roda da frente Já ficou Zeradinha Zeradinha Clarinha De novo A roda da frente Coisa linda Olha isso aí Coisa linda Pessoal Os plásticos Também já melhoraram Bastante Parte do que tava Vou vir agora Focado Nessa roda de trás Que tá bem feia ainda É isso aí Bora pra cima dela Rapaziada Peguei o H7 Para fazer a limpeza Interna do banco O Pedrinho chegou aqui Vai dar essa força Na filmagem Vai mostrar pra vocês Aqui também Todo o caldo Que tá escorrendo Com o H7 Não vou ficar Utilizando o strike Em todas as situações Porque não tem necessidade Então aqui Pra terminar De remover Toda essa oleosidade Que tava da gasolina Aqui ó H7 Vem pincelando Vem fazendo detalhamento Todo tubio degradável A gente pode usar Sem medo também E também tem lá Na WCF O H7 também tem lá Fazer toda a esfregação Aqui com ele E depois só fazer O enxague Não tem erro Se você quiser até Vim só passar num pano Pode vir passar num pano Não precisa nem enxaguar Fechou? Rapaziada Comecei a usar acabamentos Aqui já na BIS Tô com o Restaurax Pra fazer a revitalização Dos plásticos Aplicação bem simples Vocês já conheciam o Restaurax Colocou uma gotinha Aqui no aplicador Olha a diferença Que já deu na BIS Vou fazer esse lado direito Primeiro dela Fazer o lado direito E aí vocês vão ver O meio a meio Por completo Toda a peça restaurada Olha isso aqui A restauração Nível de cor Que tá mudando E a cacau na bagunça Com o macaco A cacau na bagunça Com o macaco Vocês viram né No começo do vídeo também Como é que ela fica E é isso aí Olha isso rapaz Você é louco Coisa linda O cheirinho do Restaurax Também Top demais Gostosinho Cheirinho de uva Olha aí a diferença Isso aí Vou finalizar aqui A aplicação nos plásticos Depois eu mostro pra vocês Eu falei pra vocês Que eu ia dar um jeito De melhorar a pintura Dessa BIS Beleza Tô fazendo aqui Um polimento com o Silver Um polidor Um polidor a riscos Da Razux Tá bom Boina de corte aqui Um pouco densa Não tão dura Uma boina intermediária De corte Tô aqui com a rotativa E tô fazendo Basicamente Um encenamento nela Não tô me preocupando Muito com o risco Eu tô pensando No brilho Que esse composto Vai devolver pra mim E olha a diferença Que já deu lá atrás Da BIS Já Esse lado aí Eu ainda não fiz Né rapaziada Esse outro lado Da BIS Agora já tá feito Já tá no brilho E o Silver A gente aplicou Não precisa ficar Colocando outra coisa Por cima Ele já vai Ajudar Na remoção de risco Ele também já vai Proteger a superfície Claro que eu vou passar Alguma coisa aqui Pelo menos Pra dar uma repelência Depois na pintura Algo líquido Mas já tá melhorando Bastante o nível De brilho aqui dela Isso aí Pra cima E pra finalizar A BIS aqui agora Só tá faltando O verniz No motor e no plástico E claro O Shine No pneu Né rapaziada Não tem jeito Não tem jeito Não tem melhor Que ele Não tem Brilho Durabilidade Vocês podem comentar O produto que vocês quiserem Que eu ponho pra testar Esse aqui Não Não consegui achar Um Uma altura dele Não Não consigo achar Uma altura Ó Credo Que brilho Olha a diferença Olha a diferença Rapaziada É isso Agora é só finalizar Ela Aplicar o Shine No pneu Aplicar o verniz E eu já mostro E eu já mostro ela Finalizar Bom rapaziada É isso aí BIS está finalizada Vou mostrar ela No detalhe Pra vocês Fiz o trampo Hoje Bem na calma Tive que levar o carro Pra fazer algumas manutenções Fui trocar o insufilme dele Como eu vou viajar com ele Pro The Trailer Fest Tava no G5 Quis colocar o G20 Quem segue lá no Instagram Fabio Pontes Teste que a duas rodas Acompanhou Eu levando lá No parceiro No Elite Na Supreme Meu Bem melhor Agora pra fazer Pelo menos Rodar na parte da noite Tava chovendo muito Aqui em Rio Preto Então Quis diminuir O insufilme Porque na época Que meu pai colocou Ele colocou o G5 Mas o G20 Ele escurece bem De fora pra dentro Mas o importante É de dentro pra fora Não tá tão escuro É isso aí BIS finalizada Lembrar vocês também Do curso de lavagem técnica Tá disponível pra vocês Na descrição do vídeo O curso tem tudo Sobre o produto Tudo sobre os utensílios E as técnicas Claro Pra você seguir Você tem certificado Você tem apoio Pra aluno Você que tiver Alguma dificuldade Se quiser trocar uma ideia Comigo Manda uma mensagem No Instagram Eu te envio o link Ou as informações Completas do curso Você escolhe Como fica melhor Pra você adquirir o conteúdo Manda uma mensagem Pra mim lá no Instagram Fabio.7.2rodas Eu te mando as informações Completas Dos dois cursos Disponíveis Que a gente tem Curso de lavagem técnica E curso de vitrificação Onde você aprende A vender as proteções E agregar valor No seu serviço Fechou? Mas é isso Vou mostrar A BIS finalizada Coisa linda Toda no brilho Toda a parte do motor E quadro agora Com verniz Olha o brilho Que fica Gente Nossa Meu Não É outra BIS É outra BIS Vocês lembram a BIS No começo desse vídeo Como que ela tava Se você não lembra Clica na barrinha Volta aqui no começo Vê a situação Que ela tava Mas é isso Melhorou Demais Essa parte de cima Que tá queimada Que infelizmente Não teve muito o que fazer Mas olha a pintura Como melhorou bastante Passei a boina Aqui Igual eu mostrei pra vocês Não teve jeito Não ia fazer um trampo Só manual Porque o manual Não ia melhorar muito Né? Então olha Isso daqui Olha como melhorou O brilho dela A roda Toda limpinha Toda desencardida Toda caixa de roda Revitalizada Pessoal Toda caixa de roda Hidratada Olha o plástico Não O plástico Você é louco Tava muito branco Gente Esse plástico Tava branco Demais 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 Ficou zero Nossa Coisa linda Satisfatória demais Poder Chegar nesse resultado Aqui E é isso aí Obrigado pela sua companhia Obrigado de coração Se você chegou Até aqui No final do vídeo E não deixou o like Meu Deixa o like E já deixa Um comentário Hashtag Rumo ao 50k A gente tem que bater O 50k Esse ano E ainda de 2023 Compartilha esse vídeo Com algum amigo seu Fala Meu Assiste esse vídeo Do Fabio Se inscreve no canal Estamos rumo a 50 mil inscritos Tem muito conteúdo Que ajuda vocês A cuidar da moto De vocês aqui Ou até Quem sabe Inspirar vocês A entrar no ramo Mostrar pra vocês Algumas dicas Igual durante o vídeo Pra vocês Entrarem no ramo Se você também gosta disso Tem um muito Iniciante no ramo Que manda mensagem pra mim Lá nos Instagram Agradecendo pelos vídeos E é isso aí Esse é o intuito do canal Geral entretenimento Pra vocês Gerar um aprendizado Também Tamo junto Obrigado pela sua companhia E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo